A justiça autorizou que Suzane von Richthofen saia da prisão todos os dias para estudar. Condenada a 39 anos de prisão por planejar e participar da morte dos pais em 2002, Suzane von Richthofen vai cursar farmácia em uma faculdade em Taubaté, no interior de São Paulo. As aulas começaram no dia 16 de agosto. O Ministério Público foi contra a saída de Richthofen, alegando que não seria possível garantir a segurança diária dela. Mas a justiça entendeu que Suzane cumpre os requisitos de bom comportamento e deve ser reintegrada à sociedade.